Ritual indígena O jovem guerreiro Sempre passa por diversas dores em diversas tribos e etnias O ritual da tucandeira Prova isso Com o jovem guerreiro Vai provar Vai sentir a dor Para passar para a fase adulta da sua vida Se transformar em um grande guerreiro A luva com formigas de fogo Coberto por penas de gavião e arara Que simbolizam o ar E o poderoso pajé Com o seu cosmo Vai ajudar o jovem guerreiro A suportar a dor Na sua transformação De um jovem guerreiro Para a fase adulta Para ser um grande líder tribal Para ser um grande líder da aldeia Nesse momento Concorrendo ao item 16 A alegoria Item de número 14 Do artista Plete Medeiros e equipe Sul e pé A iniciação Toada De Demetrios Ayros E na Fé São Cruz A iniciação Faltas sagradas a ressoar E voam no tempo das rezas De arcanos dos sás Cantores E som sobre a noite de mão cheia E virras, cantão e dançam E virras, cantão e dançam E fatiçaram e pegam e sempre tenham as mãos Do menino saterê Ferroa! Ferroa! Sinta ferroada Ferroa! Ferroa! Sinta ferroada Da tocadeira Da tocadira Da tocadira Alucinado A dor espiritual Eleva a sua alma Ao servir do sobrenatural Como sob o mundo das feras Eles te caçam, eles avançam, eles devoram Na selva da escuridão O corpo do povo guerreiro é pintado Ora, gabião Pajé! 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 Eleva o porante dos marrué Dissipando a neva de sombra Pois a coínia foi E doou Saripê Ferroa! Ferroa! Sinta ferroada Ferroa! Ferroa! Sinta ferroada Ferroa! 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 E a ferroada! Sinta ferroada V�! Ferroa! Sinta ferroada Da Tucaneira Da Tucaneira Da Tucaneira Ritual da Tucaneira Ritual da Tucaneira Ritual da Tucaneira Sobre a mente que gosteia Epirrais, cantam e dançam Epirrais, cantam e dançam Back, sorry, back, sempre tenham as mãos Do menino satelê Ferroa, ferroa, cita ferroada Ferroa, ferroa, cita ferroada E surge o poderoso O Pajé Pajé Gabião Gabriel Rebelo Ajudar o jovem guerreiro Assuportador No ritual No sob o mundo das feras Eles caçam, eles avançam, eles devoram Na selva da escuridão O poderoso O corpo do novo guerreiro é tentado Para caminhão Pajé, Pajé, Pajé Eleva o corante dos marrué E o Pajé Ajudando o jovem guerreiro Assuportador Corre, corrente ao cérebro Corrente ao cérebro Ferroa Perroa 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 Sinta perroada da toucandeira da toucandira da toucandira da toucandira Perroa, 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 se tá ferroada Perroa, perroa, se tá ferroada O jovem guerreiro em transe Na tocadeira, na tocadeira Na tocadeira Passando pra fase adulta Se transformando em um grande guerreiro da tribo Através do ritual Caripé, a iniciação O ritual da tocadeira Concorrendo ao item De número 16 Ritual Que nesse momento